A execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio em Maracaibo e agora vai ser executado o hino nacional da Venezuela. O Brasil que joga hoje para ser segundo colocado nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos acompanhar o hino nacional da Venezuela. A Venezuela que tem apenas 3 pontos é a última colocada nas eliminatórias. A Venezuela que tem apenas 3 pontos é a última colocada nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A Venezuela que tem apenas 3 pontos é a última colocada nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O hino nacional da Venezuela, os hinos sendo executados. O público vem em bom número aqui ao estádio em Maracaibo, ao estádio Pacencio Romero. É um estádio bonito, tem uma pista de atletismo circundando o gramado e uma pista de ciclismo, um velódromo também. Aqui neste complexo esportivo o futebol é apenas o terceiro esporte mais popular aqui na Venezuela. Perde para o beisebol que é o esporte nacional e depois na segunda colocação o basquete. Aí vem o futebol. Por isso até o time não tem tradição, o país não tem tradição, nunca foi a Copa do Mundo. Talvez essa seja uma boa oportunidade do Brasil mudar de ares, mudar de fase, esquecer esse momento difícil. Vem para o jogo nesta partida contra a equipe do Brasil. Assim escalada. Agora vamos conferir o Brasil, enquanto os times ainda estão batendo bola no gramado aqui do estádio em Maracaibo. Uma cidade que fica a 500 quilômetros de Caracas e que faz hoje um calor muito grande. A seleção brasileira escalada sim pelo Candinho. Começa jogando com Rogério no gol número 1. A defesa do Brasil, Cafu 2, Antônio Carlos 3, Kleber 4 e Silvinho 6. No meio campo, Donizete 5, Vampeta 8, Juninho Paulista. Joga com a 10 e o Juninho com a número 9, o Juninho do Vasco. Na frente, Euler número 7, Romário número 11. Daqui a pouco o início da partida, já já também as informações do Mauro Naves, do Tino Marcos, os repórteres da Globo acompanhando o dia a dia, a preparação de brasileiros e venezuelanos para este jogo. Nós vamos para o início da partida. A bola vai rolar aqui em Maracaibo. O Brasil tem duas derrotas nas eliminatórias. As duas aconteceram fora de casa. Uma contra o Paraguai e outra contra o Chile. A bola está em jogo. Vale aí toda a sua torcida. Para que o Brasil, para que os jogadores esqueçam os problemas extra-campo e consigam, dentro do gramado aqui em Maracaibo, na Venezuela, uma exibição conforme a tradição brasileira no futebol e até conforme a tradição venezuelana no futebol. Aí o zagueiro Antônio Carlos dominando pelo Brasil, ele faz o lançamento. Foi um lançamento para ninguém. O time da Venezuela vai tentar a primeira saída de jogo. Esse número 11 que domina é o Moran. O Brasil já retomou com o Vampeta, Cafu, Juninho e de novo o Cafu, capitão brasileiro. Ele virou o jogo. Subiu e tocou de cabeça o Gonçalves. A seleção do Brasil aperta a marcação, começa jogando forte e vem o Silvinho para o jogo. Aí o Romário saindo, recebendo, dando um drible ali no juiz e trabalhando com o Donizete. Convocação nova do cantinho para a seleção. Lançamento é bom do Vampeta. Aí tentando tirar a zaga venezuelana. Você viu que se atrapalhou o Martínez, deu um bico na bola. O Gonzalez, eles não têm lá muita intimidade. Kleber, houve, claro, uma preocupação muito grande com relação ao calor. Nessa última hora antes do jogo, cada jogador tomou 900 mililitros de isotônicos. Olha o time do Brasil chegando, bola do Vampeta para o Romário. Ele bateu para o gol, ela passou. A direita do gol venezuelano, a direita do Angelucci. Já uma primeira boa chegada do Brasil, com uma dupla que fez muito sucesso contra a Bolívia. O Vampeta fazendo passe e o Romário concluindo. O amigo ligado na Globo e também na internet, enquanto você vê aí o Candinho, técnico do Brasil. Vai poder participar sempre, tendo a sua participação, mostrando a sua opinião. Nós temos o nosso endereço www.redeglobo.com.br barra futebol ao vivo, endereço que já está acostumado a frequentar, a visitar e fazer a sua opinião. Hoje nós temos uma pergunta lá, que está diretamente ligada a esse momento que está vivendo o futebol brasileiro. A primeira pergunta é quem você prefere para técnico da seleção brasileira. E nós estamos dando seis opções. Luiz Felipe Escolar, Carlos Alberto Parreira, Levir Culp, Paulo César Carpegiani, Osvaldo de Oliveira ou Emerson Leão. Ao longo da transmissão do jogo, a gente vai saber qual é a opinião do amigo da Globo, do internauta. São seis nomes fortes. O Juninho vai para a cobrança de escanteio para a seleção brasileira. Esperando sua autorização do árbitro, lá vem a bola para dentro da área. Saiu o goleiro Angelucci, deu um soco na bola e Vampeta já pegou o rebote. Euler. Passou o capu, tentativa do Euler. Acabou não dando certo. O contra-ataque é da equipe venezuelana. É um momento de perigo. O Brasil sai na marcação. O Vampeta, cheio de fôlego, voltou, marcou, tomou a bola e o Brasil ganha o lance. Cinco minutos, Falcão. Dá para ter alguma ideia desse começo, pelo menos do estado de espírito dos jogadores brasileiros? Dá para ter, sim. O Brasil sente o calor, como a Venezuela também sente. Os jogadores procuram tocar a bola, procuram se conhecer, porque é um time que não treinou, é novo. Mas de qualquer maneira, precisa ser um pouquinho mais ousado, apertar a Venezuela. A Venezuela é um time fraco. Já deu para notar que é um time que se defende, vai tentar jogar no contra-ataque. Na individualidade, o Brasil não pode perder. Tecnicamente superior, tem que acelerar um pouquinho mais, chegar um pouco mais, pressionar mais. Para tentar fazer o primeiro gol rapidamente. Lançamento feito para o ataque brasileiro, para o Euler. O Euler está tendo a sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Convocado para jogar aí ao lado do Romário, eles que jogam no Vasco da Gama. E o Euler, que está vivendo uma experiência muito rica na vida dele. Prestes a ser pai, a esposa dele, a Letícia, tinha inclusive marcada para hoje a cesariana para o nascimento do filho do casal, Euler e Letícia. Com a convocação dele para a seleção, foi adiada a cesariana. Gabriel, o nome do menino. As eliminatórias continuam com a liderança da Argentina, tem 19 pontos. Hoje joga com o Uruguai. O Paraguai venceu ontem a Colômbia por 2 a 0. E o Paraguai é agora o vice-líder das eliminatórias com 17 pontos. Colômbia tem 15, Brasil e Uruguai 14. E o Brasil vai tentando o gol com o Julinho. Bateu para o gol, bateu para fora. Globo, 35 anos no coração do Brasil. O passamento é feito pelo Martínez. Esse é que pode ser o perigo. O Brasil reclama o domínio com a mão. O Garcia insistiu na jogada, depois foi pressionado e perdeu a bola. Seleção Brasileira não pode só é relaxar no campo de defesa, imaginar que o time adversário não vai chegar nunca. Porque os atacantes estão lá para chegar. Estão lá para receber uma bola e tentar. E esse Garcia já fez gol contra o Brasil. Um gol histórico. Até porque foram só dois gols na história do futebol venezuelano contra a seleção brasileira. Também eliminatórias. 5 a 1 vitória do Brasil em São Cristóvão. E 93 foi dele. Garcia, o gol da Venezuela. E aí a Venezuela fazendo uma boa jogada lá pela direita. Levantando o torcedor no estádio Naracaibo. O direito a meia lua e tudo. O cruzamento saiu. Kleber no corte. Foi feita uma boa jogada. O torcedor cresce, sobe, delira. Apenas com um bom drible, uma boa arrancada que o jogador venezuelano consegue fazer contra a equipe brasileira. Sobrança de escanteio para a Venezuela. Chegou a Venezuela. Tem a chance do primeiro escanteio. Lá vem bola cruzada para a área do Brasil. Rogério no gol. A bola vem muito alta. Passa por trás do gol. É linha de fundo. Tiro de meta. A vantagem do Brasil nos confrontos com a Venezuela ao longo da história é uma coisa impressionante. São 13 jogos até agora e 13 vitórias do Brasil. O Tino Marcos já disse que o Brasil levou apenas 2 gols da Venezuela e marcou 61 gols. E só tem um 3 a 1 e um 1 a 0, né? Em apenas dois encontros não houve goleada. No mais é 4 a 0, 5 a 1. E o Romário, inclusive, sempre muito sincero, diz que esse jogo aí o Brasil tem a obrigação, sim, de ganhar pelo menos de uns 3. A gente está vendo o Euler aí. E imagens ao vivo também da casa do Euler, onde a Letícia, emocionadíssima, está acompanhando o jogo, a estreia do marido na seleção brasileira. Ela esperando só o Euler chegar para o Gabriel nascer. Já chorou na hora do hino nacional. É a emoção da Letícia que pode ser a emoção de todo o público brasileiro que acompanha o jogo da seleção e de todo mundo que já viveu essa experiência. De esperar um neném, ganhar um neném. Vem o Brasil com o Juninho. Olha o Euler aí. Ele tentou a tabela e reclamou de uma falta no lance do Juninho fora da bola. O juiz não deu. O Brasil vem com o Cafu. Cruzamento para a área, a bola vai direto para a mão do Angelucci, que é o goleiro e capitão da seleção venezuelana. Uma falta marcada contra o Brasil, uma falta do Kleber em cima do Garcia. Que é um jogador perigoso, até agora está sendo o que mais dá trabalho para a defesa brasileira. Aí o lance, right. É, ele agarrou e foi agarrado. E o Arthur optou pela falta que ele fez primeiro. Antes da bola chegar, o Kleber se enroscou ali com o Garcia. Agora a cobrança de falta para o time da Venezuela. É uma distância enorme. O jogador chega quase no meio do campo para bater. Arriscou para o gol. O rei deu trabalho para o Rogério. Que coisa. Ele chutou quase no meio do campo. Mandou uma bomba. E o Rogério não conseguiu defender. A bola vai para escampeio. É o time da Venezuela assustando de novo. Vem a bola para a área. Sobe Antônio Carlos e tira. O rebote é venezuelano. Tenta o jogo, Etienne Alci. Outro cruzamento. Agora a bola vem por baixo. Facilita a vida da defesa do Brasil. O Donizete. Sai jogando a seleção brasileira. Bota a velocidade Juninho. Deu um lançamento muito forte. E o Donizete que fez esse corte. Agora há pouco está voltando à seleção. Depois de nove anos. Ele fez seis partidas entre 90 e 91. Quando a seleção era treinada por Paulo Roberto Falcão. Juninho. Agora o cruzamento lá do outro lado para o Romário. Antes da bola chegar no Romário. O desvio. Bola para fora. Escanteio. Jogadores da Venezuela vão resistindo. Para eles já está sendo um grande negócio resistir até agora. O Candinho observa o jogo preocupado. E o Brasil tenta o chute a gol. A bola vai para fora. É tiro de meta para a seleção venezuelana. Esse é o Omar Pastoriza. O jogador de futebol. Trabalhou no Independiente da Argentina como treinador. Quando ele se destacou. Teve no Fluminense nos anos 80. E vive uma situação tranquila, né, Tino? O único técnico que em oito jogos ganha um. Perde sete. Não acontece nada. Uma absoluta estabilidade no emprego. Dois anos já trabalhando na Venezuela com essa rotina. Perdendo, perdendo e quase sempre de goleada. A bola para fora no arremesso lateral. Na falta que o árbitro marcou. A falta do Juninho. Em cima do número seis da Venezuela, o Martínez. Trabalho do Farias. Aí a bola dominada. O corte foi feito pelo Cafu. Ela vai para fora. Outra vez o trabalho. Feito pela Venezuela. O Brasil faz a marcação. Antônio Carlos sai da área. O corte saiu. Agora a chance do contra-ataque. Bola lá na esquerda. Quem vai chegar é o Euler. Tem como grande arma a velocidade. O arranque. E vai ser realmente uma boa válvula aí para esse contra-ataque brasileiro. Silvinho. Entra bem no jogo. Tocca bola para Juninho. Que olha. Busca o lançamento para a área. Era para o Romário. Ela quase espirrou e sobrou para o Romário. Não é tranquilidade do goleiro de pegar a bola só com uma mão, hein? Na frente do Romário. Que moral. O goleiro Angelucci. Ele se tornou um dos ídolos aqui do futebol venezuelano. Ele que substitui um goleiro que fez muita fama também dentro das possibilidades do futebol venezuelano. O Dudamel. Jogador que teve problemas com alguns jogadores. Pediu para não ser mais convocado. O goleiro Dudamel. O Angelucci acabou assumindo. Acabou se destacando muito. Até porque no time da Venezuela o goleiro tem que se destacar. Porque ele certamente vai aparecer muito no jogo. Porque vai tentar fazer muitas defeitos. Vem para o jogo o time do Brasil. É o Euler tentando a jogada. Marcando muito forte o Gonzalez. E o Candinho já saiu do banco. Foi até lá a beira do campo. E passou alguma orientação para a seleção brasileira. Que vem embora com o Cafu. É, ele ficou assustado com aquele impedimento, né? Mas o jogador por pouco não sai mais uma vez livre na cara de Rogério. E ele foi lá dar uma bronca na defesa. Ele quer que acerte isso. E tem razão o Candinho. A seleção brasileira nesse momento aí. Que não tem treinamento. Não tem o hábito de jogar entre eles. Mesmo que o Clep tenha jogado junto com o Otor no Casa há muito tempo. Falta a rotina do trabalho. Essa situação de impedimento que foi criada agora não foi criada pela defesa brasileira. A defesa brasileira marcou mal. E aí não tinha outra coisa a fazer. A não ser sair. Mas saiu completamente a noção que não deve. É um erro. Alguém tem que marcar e sobrar. Às vezes uma desatenção dessa. Está condicionando o adversário fazer o gol. O que seria naturalmente uma tragédia em um adversário como a Venezuela. Agora o Silvinho não conseguiu recuar a bola para o Rogério. O goleiro do Brasil faz um pequeno discurso ali. Tenta ver se consegue arrumar a casa. A defesa. Vem a cobrança de escanteio. Mais uma. O Antônio Carlos não subiu. Conseguiu a cabeçada. O jogador venezuelano. Foi lá em cima o Ornelas. A bola foi para fora. É só o tiro de meta para o Brasil. Globo. 35 anos no coração do Brasil. Embratel. Via Embratel. Seu dinheiro fala mais. O jogo está parado de uma falta que favorece a seleção brasileira. Uma falta em cima do Euler. O Brasil já movimenta. Aí o Romário foi buscar a bola. Ela não está chegando. Ele foi buscar. Não conseguiu o Juninho Paulista fazer a jogada. O Antônio Carlos vai tentar antecipar-se. Defesa do Brasil. Não está ganhando essa bola enfiada para o ataque da Venezuela. Essa preocupação do Candinho é uma preocupação pertinente. Olha como recebe de novo o Garcia. E aí parte para cima da defesa. Vem de trás o time da Venezuela. Vai arriscar. Ameaçou um chute. O Jimenez preferiu a abertura. Os venezuelanos vão começando a ganhar confiança. Vão achando que dá para jogar. Não dá para ganhar, mas dá para jogar. Eles que comemoram como dois grandes resultados contra o Brasil. Os dois melhores. Duas derrotas por 1 a 0. Uma no pré-olímpico de 92. Outra nas eliminatórias de 81. Eles perderam duas vezes por 1 a 0. E já acharam bom demais. Heuler. Tentou sair para cima da marcação do Gonzales. Não deu certo o lance. Aí o Jimenez. Parece que é o jogador que bota a bola no chão. Toca. No time da Venezuela. Outra vez o Gonzales. Aí está o Garcia. Começa a se mandar um pouco mais a seleção da Venezuela. Martínez. 0 a 0 é o placar. Você está ouvindo a reação do torcedor da Venezuela? É, gritaram o lé cedo demais. O Brasil vem para o contra-ataque. Olha o Heuler. Olha o primeiro gol do Brasil. Saiu do goleiro. Bateu para o gol. 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 Heuler. Do Brasil. Brasil. Na marca de 20 minutos e meio. Os venezuelanos tocaram bola. A torcida se empolgou e gritou o lé. O Brasil tomou. Partiu no contra-ataque. Aproveitou a empolgação deles. Para a bola enfiada para o Heuler. Ir morrer no fundo do gol de Angelucci. Heuler. Camisa 7. Para a alegria do Heuler. Para a alegria da Letícia. Para a alegria do Gabriel. Para a alegria de toda a torcida brasileira. Brasil. 1. Venezuela. 0. Gritar o lé não, né Falcão? Isso aí já é demais. O que é isso? É demais. Não dá. Mas de qualquer maneira. Foi jogada muito. A bola muito bem metida. O Heuler foi rápido. Debrou no goleiro. Saiu do goleiro. Saiu da falta. Fez o gol. Que deve tranquilizar um pouquinho mais a seleção brasileira. Estreando na seleção brasileira. E com um gol. Heuler. 1 a 0 Brasil. E a Letícia chora. É um choro de emoção. De felicidade, né? Aliás, normalmente os pais esperam o nenê. O Falcão estava falando aqui. Pô, eles são pais que fizeram o Gabriel esperar por eles, né? Gabriel é o que está esperando pelo papai. Não o papai esperando pelo Gabriel. É verdade. Mas como é um momento importante, um momento justo. E ele já fez o gol. Já homenageou o filho que está nascendo. É um momento importante da vida do Helio. E certamente com esse gol também passa a ser um momento importante para ele na seleção brasileira. Como é que está o Candinho aí no Banco do Brasil, Maronaves? Ah, ele está bastante tranquilo. É a segunda vez que ele dirige a seleção principal. No ano passado ele esteve também num amistoso contra a Espanha. Há nove anos o Brasil não tinha um técnico interino. Foi exatamente na saída entre Falcão e Parreira que o Ernesto Paulo assumiu a seleção brasileira uma vez. Mas o Candinho está tranquilo. Vamos ver o Juninho fazer a jogada. O Juninho Paulista limpando, trazendo a bola para o pé esquerdo, para o lado esquerdo. Ele vai na habilidade, tem um drible curto, rápido, sai da marcação, Vampeta domina. Aí o Juninho vai arriscar o chute a gol, bateu para o gol, Angelucci teve trabalho. A bola explodiu no peito dele. E aí manda para longe a seleção da Venezuela. Insiste o Brasil, vem o Cafu. Juninho toca um pouco mais atrás para o Vampeta. Pela esquerda, o Romário. Saiu, se movimentou, aí ganhou a preferência. Passa o Silvinho, boa bola do Romário. Nas costas da marcação, o cruzamento que chega de trás e o Juninho Paulista! Gol! Juninho! O Paulista do Brasil! O Brasil! Brasil! Uma jogada muito bem articulada. O Romário saindo da área e enfiando um bolão para o Silvinho. Que cruzou! Veja como o Juninho Paulista chegou rasgando na velocidade. Não precisou nem saltar. Foi chegar antes da zaga, sozinho no miolo da defesa da Venezuela para testar firme. Para o fundo do gol de Angelucci. Juninho Paulista, camisa 10. Estamos agora com 29 minutos e meio deste primeiro tempo. Brasil 2, Venezuela 0. Ia te perguntar se o Candinho tinha motivo para estar tranquilo, como informou o Mauro Falcão agora, então. Muito mais, claro. Agora a jogada foi perfeita. O Romário saiu da área e no lugar, e passou o Silvinho lateral. O Euler foi na primeira trave. O Juninho Paulista entrou na segunda e aí tinha dois jogadores à frente do gol, um jogador na linha de fundo. Aí o ataque foi nas modificações, no jeito que foi feito. Foi um jogo, um gol realmente interessante e como tem que ser feito. Agora é a Venezuela que vai tentando com o Ornelas lá pela direita. A marcação é do Silvinho. O Ornelas é abusado. Foi ele que deu aquela meia lua, agora pouco. Dessa vez tentou um toquinho de letra. Banco de Grazevas do Brasil com a comissão técnica mais tranquila. Comissão técnica que pode estar se despedindo. A essa altura eu já estou dizendo pode, porque... Segundo noticiário, o Oswaldo de Oliveira ganha espaço na CBS. Já a gente fala, vamos ver a cobrança do escanteio. E o Rogério vai lá em cima. Se por acaso o Oswaldo de Oliveira, o ex-técnico do Corinthians, ex-assistente do Vanderlei Luxemburgo e hoje técnico do Vasco. Tá normal a posição do Romário, hein? Bora do Vampiro, olha o gol do Brasil. Limpou, vai pra rede, é Romário! Gol! O Romário do Brasil! 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 Romário! Sai, não precisa nem esperar a bola bater na rede pra gritar gol. A hora que o lançamento do Vampeta pega o Romário. Com a bola dominada, desse jeito, ó. Cara a cara com o goleiro. Aí é botar do lado e tocar pro fundo do gol. Romário! Nos números da CBF chega a 56 gols com a camisa da seleção brasileira. Nas eliminatórias é o quarto em dois jogos. Romário, camisa 11. Brasil 3. Venezuela 0. E estamos chegando a 32 minutos do primeiro tempo aqui em Maracaibo. E o Romário que quer superar o Zico, se possível até encostar no Pelé, que marcou 95 gols pela seleção, já está encostando no Rivaldo. O Rivaldo com 5 gols é o artilheiro das eliminatórias. E o Romário tem uma grande chance hoje de ultrapassá-lo. Ele já deixa pra trás. Ou ele se iguala, digo, ao Crespo e ao Zamorano. O argentino Crespo e o chileno Zamorano. Que tem 4 gols nas eliminatórias. O Romário chega ao quarto gol dele. Fizer mais um, assume a artilharia ao lado do Vivaldo. Toda a seleção de camarões na Olimpíada, o Brasil não conseguiu sair da linha de impedimento. Agora a seleção da Venezuela foi fazer linha de impedimento diante do Romário. Com a experiência do Romário, com 34 anos, o Vampiro esperou o momento certo. Mas erradamente a seleção venezuela, linha de impedimento, como já tinha feito também a seleção de camarões. Só que o Romário estava no campo e aí o gol foi fácil. Olha a seleção brasileira chegando, tentou o Juninho um toque de calcanhar e deu uma abusada. O goleiro foi embora e fez a defesa. E com o placar de 3x0 fácil, o time da Venezuela começa a dar uma certa pelada. O Faria já pegou duas vezes o Juninho e o Hábido já chamou a advertência, fez a advertência verbal. Tem que ficar de olho. Eu achei que eles iam fazer um escândalo na hora do gol do Romário. Pela posição do Romário, que eles iam reclamar impedimento. Foram até bem esportistas. É, e foi na nossa frente aqui, o Romário ganhou na velocidade, passou pelo zagueiro, quando a bola já havia saído do pé do Vampeta. Legalíssimo gol. A seleção da Venezuela vai trabalhando, vai tentando chegar. O rei domina. Já passamos de 33 minutos. O impedimento está marcado do Garcia, lá no campo de ataque da Venezuela. O ataque do Brasil já chega a 17 gols nas eliminatórias. O Brasil tem o segundo melhor ataque das eliminatórias, atrás apenas do ataque da Argentina, que já marcou 18 vezes e joga hoje com o Uruguai. E mesmo com 3x0, você viu que o Romário não está satisfeito. Orienta o time, manda cada um tomar a sua posição correta. Quer mais o Romário, quer mais o Brasil e não quer se arriscar a tomar gol nenhum. É a posição de bola complicada do Angelucci, hein? Deixou numa fogueira danada o Etienaussi. Mas a Venezuela acaba arrumando a casa e o Farias recebe aí no meio. A reposição de bola vai ser para o Brasil. O Rogério vai bater o impedimento. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Pepsi, Pepsi, eu quero é mais! Aí a bola dominada pela equipe do Brasil com o Euler. Passa por todos os jogadores, meio do campo do Brasil, essa jogada aí. Vampeta, Donizete, o Juninho e o Juninho Paulista. Volta para o Juninho. Pouco mais pela esquerda. Ele vai saindo da marcação do Jimenez. Venezuela se concentrou toda do lado direito. Ele jogou aqui, no lado esquerdo da defesa venezuelana, onde estava o Cafu. E a bola vai voltando para o lado esquerdo. Aí o Juninho Paulista, limpo! Adiantou um pouquinho a bola, perdeu para a cobertura do Rei. E o Antônio Carlos já está aí retomando para o Brasil. O Cafu disparou pela direita, pediu para o Antônio Carlos, o Antônio Carlos não deu. Discutiram a distância. Num bom sentido, o discutiram. Bem Vampeta. Aí o Juninho enfiando a bola para o Romário. Botou na frente o Romário, vai para dentro da área, pode pintar mais um do Brasil! Gol! Romário! De novo o Romário do Brasil! 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 Tudo do jeito que ele gosta. A bola colada no pé, botou na frente, ficou na cara do gol. A defesa lá não marcou, assim como uma defesa marca. E aí é do jeito que ele, Romário, de que qualquer atacante gosta. Romário, camisa 11. 36 minutos. Um do Euler, um do Juninho Paulista. Dois do baixinho, Romário. Brasil, quatro. Venezuela, zero. Romário já é artilheiro das eliminatórias com cinco gols ao lado do Rivaldo. Bom, agora ficou fácil, né Falcão? Muito fácil, muito fácil. Romário sabe jogar. Cracker do jeito que é dentro da área. É um jogador que não perde gol. Defesa da Venezuela, dando condições, ele vai acabar fazendo um caminhão de dois, dois, velho. Um impedimento marcado agora do ataque do Brasil e do Euler. O Wright, se tivesse na bandeira, dava impedimento não. Porque já balançou dentro aqui, porque não foi, não, Wright? Não foi. A bola foi legal aqui na frente. Partiu na mesma linha do zagueiro. Depois da bola, quer dizer, a bola saiu do pé do jogador brasileiro. Legal a jogada. Agora está sendo excluído do banco alguém aí da Comissão Técnica do Brasil. O coordenador, Marco Moura. Ele foi expulso porque reclamou ou porque estava fora de lugar aí, Mauro? Vou checar com ele, claro. É o seguinte, o quarto árbitro já havia chamado a sua atenção porque ele havia saído do banco e a pista de atletismo impediu para que ele voltasse. Ele repetiu o gesto e aí o quarto árbitro chamou o Baldo Aquino que o expulsou. Então ele estava até corretamente no banco, estava na súmula o nome dele para ficar no banco, mas não se comportou bem. Olha o Brasil vai fazer mais um. Euler roubou a bola. Perdeu um pouco o controle e a pênalti. Penalidade máxima para o Brasil. Marca o árbitro, o Baldo Aquino do Paraguai. Pênalti para o Brasil. Pênalti em cima do Euler. A defesa deu um mole danado, perdeu a bola o Gonçalves e aí foi atrás do Euler. Perdeu um pouquinho o pique da bola, Zé. E tomou o pênalti. Tomou o pênalti. Tomou o pênalti. Foi atropelado. Pênalti, claro. E no limite da área, quer dizer, para mim em cima da linha, que faz parte do limite da área, pênalti bem marcada. Nesse momento ele foi derrubado. Ele já estava entrando na área. Recebe o toque por trás do Gonçalves. É pênalti contra a Venezuela. 38 minutos passados. O Romário vai bater. O Romário pode chegar já a seis gols e assumir sozinho a artilharia das eliminatórias. Seriam seis gols em dois jogos. No gol o Anderluti. Na bola o Romário. Partiu. Pede na bola. Gol! Romário do Brasil! Brasil! A goleada brasileira já está escrita aqui em Maracaibo. Cinco para o Brasil! Zero para a Venezuela! O terceiro de Romário no jogo! Camisa onze! Bola no canto direito! O Anderluti no esquerdo! Brasil! Cinco a zero! Aí a Venezuela vai tentando. Respirar um pouquinho. Por quê? Sem fôlego já. Não é nem por causa da corrida e do calor. É porque foi um avalanche de gols, Falcão. Um atrás do outro. De repente, depois daquele momento de indecisão, de preocupação, até o Brasil deslanchou. A Venezuela não tinha muito fraco. Nós já sabíamos disso. Mas quando você enfrenta uma equipe fraca, a obrigação que você tem é de golhar. E isso o Brasil está fazendo. E vem mais! Aí o Euler botou na frente e ficou no chão. E agora, Wright? Na minha opinião foi pênalti. O Euler troca a bola para a linha de fundo. No momento em que ele continua em progressão, ele é derrubado. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo. Neste momento, o árbitro encerra o primeiro tempo. O árbitro balbo aqui no Brasil 5 a 0. Vê se o Brasil mantém essa seriedade, o mesmo ritmo, o mesmo volume de jogo. Para fazer uma grande goleada. E vê se afasta essa fase meio complicada da seleção brasileira. Não é com uma goleada que se arruma a casa, evidentemente, né? Mas pelo menos vai dar um pouco de tranquilidade para o time no próximo confronto. Mas tem todo mundo golear aí os problemas. Mas driblar os problemas. Parar com decisões e ideias, mais ou menos. O Brasil, com esse resultado, com esse 5 a 0, está fazendo 17 pontos ganhos. E aumenta o seu saldo até agora para 10 gols. O Uruguai tem 6 gols de saldo. Ou seja, o Uruguai teria que fazer 4 a 0 na Argentina. Para que o Uruguai continuasse à frente do Brasil. O Brasil, então, dá um passo importantíssimo para realmente terminar em segundo lugar. Esse primeiro turno das eliminatórias. É a bola dominada pelo Euler, tentou o toque de calcanhar. Estava ligado o Gonçalves. E o lançamento foi desviado pelo Donizete, que tinha sido empurrado ali pelo jogador Garcia. Agora o juiz marcou a falta, a falta do Ornelas. Que o Brasil movimenta com o Vampeta. E esse resultado já é o pior da Venezuela nessas eliminatórias. A Argentina também esteve aqui em Maracaibo e venceu por apenas 4 a 0. Vem o Martínez. Lançamento dela para o Moran. Tranquilo o Antônio Carlos no domínio. O Brasil parte para o jogo com o Cafu. O Antônio Carlos se arrisca ali na direita do ataque do Brasil. Já apagou o fogo dele o Cafu, porque tocou a bola no meio. Então o Brasil se organiza com o Vampeta. Está aí o Juninho Paulista. No apoio, o Silvinho. Protege bem aberto aqui na esquerda. Vem de trás o Vampeta. Olha para o ataque do Brasil, para a movimentação dos atacantes. Não encontrou espaço para fazer o passe. Segurou um pouco mais quando tentou lá na esquerda da defesa venezuelana. O corte foi feito pelo Martínez. E o contra-ataque vem. Vai o Moran, botando a bola na frente. Indo para cima do Antônio Carlos. Tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento. A bola é perigosa. Sobra aqui na direita para o Ornelas. Se enrolou um pouco com a bola na frente do Nenezete. Perdeu o lance. Se enrolou, é muito. E o Brasil sai para o jogo com o Juninho Paulista. Ainda foi falta do Ornelas. Diga a mão. Então, botou muito animado a marcar mais gols. Foi o Euler. Ele, inclusive, trocou uma camiseta que está usando por baixo da camiseta oficial do Brasil. Quando ele marcou o gol, a camisa estava escrita Jesus, eu te amo. E agora ele colocou uma em homenagem ao Gabriel. Gabriel, papai te ama. Ele disse de passagem. Agora eu vou marcar mesmo o gol do Gabriel. E olha a chance dele aí. Dominou o Euler. Bateu para o gol. E ela passa. Lembrando mais uma vez, para quem está se ligando agora, não sabe da história. O Euler e a Letícia. O casal estava esperando o Gabriel para hoje. Estava marcada para hoje. E a cesariana que traria ao mundo o Gabriel, filho do Euler e da Letícia. Com a convocação dele para a seleção brasileira, eles acabaram adiando a cesariana. Então o Gabriel espera um pouquinho mais para chegar ao mundo, mas já chega filho de jogador de seleção brasileira. Que fez gol na estreia. Bola com o Vampeta. Vai caminhando para o campo de ataque, tocando bola no Romário. O lançamento feito lá para o Juninho. Ele dominou. Tentou ajeitar já para bater para o gol. O Rei saiu bem na cobertura. Fez o corte. E o Ornelas tenta o contra-ataque venezuelano. Consegue evitar o Garcia. Saída de bola. Kleber saiu na marcação. O Garcia virou bem o jogo. Quis fazer uma fila ali. O Arango não deu certo para ele. Mas a Venezuela ainda existe. Vem com o Jimenez. Dividiu o Ornelas com o Vampeta. O Vampeta é que acabou fazendo a falta. Acabou dando azar porque o Juninho chegava bem. Tomava a bola. Dá para a cobrança o Rei. O jogador único que conseguiu atingir, alcançar o gol brasileiro no primeiro tempo. O Rogério fez uma defesa na cobrança também de pau. Acabou dando um susto no Rogério. O Rogério que já foi convocado 17 vezes para a seleção. Jogou 7 jogos e levou 6 gols. Agora tem o Rei para bater na falta. É de longe de novo. No primeiro tempo era de mais longe ainda. E o Rei deu trabalho para o goleiro. O Rogério que é goleiro artilheiro. Agora se cobre aí para a defesa. Ele quer mais para a esquerda um pouco a barreira. Autoriza o árbitro o Baldo Aquino. Partiu o Rei. Pé-direito na bola. Veio pelo chão. O Rogério dessa vez cai e faz firme defesa. Passamos de 5 minutos. É o segundo tempo do jogo e o Brasil vence por 5 a 0. 3 do Romário que domina essa bola ali pela direita. Os outros dois do Euler e do Juninho Paulista. Kleber vai subir na defesa do Brasil. Toca de cabeça. A bola volta para a Venezuela com o Jimenez. Vai chegando. Bateu para o gol. O Rogério não foi forte o sítio. Desafio do Faustão. A atriz Vanessa Mesquita. A Simone de Laços de Família. Topou o desafio do motociclista Alexandre Barros. Alexandre Barros foi segundo lugar ontem no Grande Prêmio Brasil de Moto Velocidade. Nas 500 cilindradas. Hoje tem desafio. Topando então a Vanessa o desafio do Alexandre Barros. Você vai ver. Logo depois do futebol. No Domingão do Faustão. Que volta já já com o Fausto Silva e as suas atrações da pesada. Para dominada pelo Brasil com o Vampeta. Que está sendo o armador da seleção brasileira. Definitivamente é o homem. Que para a bola. Pensa. Olha. Espera. Tem o trabalho facilitado por uma marcação que não é das mais eficientes do time Venezuelano. Mas pelo menos está criando as principais jogadas do Brasil o Vampeta. Está conseguindo a criação na verdade. Não adianta você ter espaço e não conseguir realizar. Aí o Juninho Paulista. Vem buscar. Vai para cima da marcação do Farias. Botou na frente. Vem embora o Juninho. O passe para o Heller. O Heller não conseguiu a conclusão certa. A conclusão perfeita. Ficou naquela dúvida. Toco a bola para o Romano ou faço o gol? Posição que parecia normal. Tinha até aqui dentro o Gonzalez. A bola ia para fora. E o Gonzalez ainda se precipitou. Ameaçou tocar essa bola. O juiz está dando a reposição para o time da Venezuela. A posição do Heller não é boa. Perfeito. E o Gonzalez que foi reclamar agora com o Baldo Aquino. Era ele quem dava a condição dentro da área. A jogada é legal. É. Eu só não entendi o que o juiz marcou. Porque foi o Gonzalez que bateu na bola. Seria escanteio. É. Ele se atrapalhou porque ele tocou para ali de fundo o Gonzalez. Ele já deveria ter marcado escanteio. A marcar o impedimento que não havia. Que não marcou. Seria na entrada da área. Ah. Começou a dar uma complicada. Não sei se é o calor. Não é Cleber? Aí o zagueiro Cleber da seleção brasileira dominando. Tocando na direita para o Cafu. Lá vai o capitão da seleção. O Brasil vence por 5 a 0. Mas chegando a 17 pontos nas eliminatórias. Nós estamos encerrando hoje o primeiro turno das eliminatórias. Todas as seleções fazendo nove jogos. Ainda neste ano tem mais uma partida. O Brasil joga dia 15 de novembro contra a Colômbia. A Venezuela vai jogar contra o Equador. Serão portanto mais nove rodadas. Para que a gente conheça as quatro equipes. Os quatro países sul-americanos. Que estarão na Copa de 2002. E o quinto ainda vai fazer uma repescagem. Contra um representante da Oceania. Quem está muito ansioso com esse próximo jogo. É o Cafu. Ele espera ser convocado. Porque o jogo será no Morumbi. E ele estaria. Estará se for convocado. Jogar. Completando 100 partidas pela seleção brasileira. E jogando no Morumbi. Onde ele começou a carreira. Mas aí vai depender do novo técnico. É. Cafu que já foi convocado 131 vezes. Jogando hoje a partida de número 99. E quer fazer essa festa no Morumbi. Onde ele apareceu para o futebol. Jogando no São Paulo. Depois foi para a Espanha. Jogou no Palmeiras. No Juventude. Hoje defende o Roma da Itália. O Cafu que estava em campo. No melhor resultado da Venezuela. Em jogos contra o Brasil. No pré-olímpico de 92. O Brasil acabou ficando fora das Olimpíadas daquele ano. O Cafu fazia parte do time. Que empatou com a Venezuela em 1x1. É. Aí não dava para ir para a Olimpíada. Tinha Cafu, Elber, Marcelinho. Muitos jogadores depois consagrados. Robert Carmo. Vem o time da Venezuela. É o Arango. O Arango entrou cheio de vontade. Entrou a fim de dar uma agitada na vida da defesa brasileira. Agora partiu com ela dominada. Acabou derrubado. O árbitro Paraguai. O Balbo aqui no Marcaia Falta. Você está vendo o garoto de 20 anos. O Arango arrancando. O Cafu veio. O Donizete também. E o Donizete. Acabou empurrando e fazendo a falta. É uma falta mais uma vez perigosa. Contra o Rogério. Torcedor Venezerano se empolga. Está vendo a chance do primeiro gol. Barreira do Brasil tem 4 jogadores. De novo é o Rei. Que se coloca para a cobrança. Ele bateu duas. Nas duas ele acertou o alvo. Uma deu trabalho para o Rogério. Outra nem tanto. E essa. Parte o Rei. Pé direito na bola. Mandou uma palma. E o Rogério Spalma. Ele bate bem mesmo. Não levou sorte não nas duas anteriores. O aproveitamento dele está de 100% de acertar o gol. E o do Rogério também. Olha como ele bateu forte. Para os venezuelanos esse vai ser o quinto escampeio. Vem aí para a cobrança o Martínez. O Rei ficou lá pela área. Subiu. Vem com ele o Kleber. O juiz já está marcando uma falta. Globo. 35 anos no coração do Brasil. Aí estão os reservas. Brasileiros recebendo o colete do preparador físico Antônio Melo. Com esse colete o jogador fica uniformizado para iniciar o aquecimento. Tem que botar esse colete para sair do banco de reservas. Assim não confundir ninguém que está dentro do campo. E aí os jogadores vão para o aquecimento. Isso significa que daqui a pouco deve ter mudança na seleção brasileira. E sobre as chances da seleção da Venezuela contra o Brasil. O técnico Pastoriza dizia que são mais ou menos as mesmas que a seleção brasileira de beisebol teria sobre a seleção da Venezuela. A Venezuela tem o melhor beisebol do continente. Fez a analogia perfeita ao Pastoriza. Em cima de tudo o Realista. Olha o Guarango. O Guarango fazendo a jogada. Vem o Guarango. Bateu para o gol. Passou pelo Rogério. Não é bobo esse Guarango não, Falcão. Pois é, é um jogador interessante. Não sei por que não começou jogando e a gente também não dá para opinar muito em relação a isso. Porque não sabe o que aconteceu, não sabe o que o Pastoriza pretendia em relação a formação. Mas é um jogador tecnicamente muito bem dotado. Um jogador que sabe jogar, trabalha bem a bola, bate bem de pé esquerdo e entrou provando que não pode ser reserva do time da Venezuela. Ele só está na reserva porque chegou apenas dois dias aqui. Os demais jogadores já treinavam há sete dias e o critério do Pastoriza foi o de escalar os jogadores que iniciaram o período de treinamento. Bom, aí ele errou. Aí ele tinha que ter colocado o jogador porque se ele chegou com dois dias atrasados e joga muito mais que os outros, não é motivo para deixar ele no banco. Amanhã embarque junto com Angélica na cidade dos sonhos de todas as crianças. Amanhã, oito da manhã, estreia Bambuluá. Vamos para quase 18 minutos do segundo tempo. Seleção Brasileira vai vencendo a Venezuela por 5 a 0. No primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos, o Brasil errou 15 passes. Depois, em mais 15 minutos, fez 4 gols, 5 gols e definiu o primeiro tempo. Então já passou aqueles primeiros 15 minutos, já passaram esses minutos que não foram os melhores do Brasil. Já passou o tempo pior da seleção brasileira. Imaginando que o primeiro tempo vai ser um espelho do segundo. Vem embora o Brasil com o Juninho Paulista. O Euler domina, o Romário pelo meio, o Cafu está lá no ataque. O Juninho bem aberto pela direita, recebe do Juninho Paulista. Vem o cruzamento para a área, o Romário tentou a cabeçada atrás dele. Estava o Gonzalez para fazer o corte. O Brasil continua na frente. Agora sim, vem o gol! Gol! Romário, do Brasil! 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 Vamos chegando a 19 minutos. É a fase boa. É o tempo bom da seleção brasileira. Dentro do jogo, Romário, camisa 11. Aproveitando o cruzamento do Juninho e fazendo o quarto gol dele no jogo. 4 de Romário, 6 do Brasil. 6 a 0 em cima da Venezuela. O Brasil já assume a artilharia das eliminatórias. O ataque brasileiro chegando agora a 19 gols. Deixa o da Argentina com 18. A Argentina, que eu repito, joga ainda hoje com o Uruguai. E o Romário é artilheiríssimo das eliminatórias com 7 gols. Já tem 2 a mais que o Rivaldo, que não está jogando o jogo de hoje. É a vibração da Comissão Pécnica do Brasil com mais esse gol de Romário. Aquela história do forçar e marcar, né, Falcão? E pela primeira vez funcionou a jogada do time do Vasco. O Juninho foi no fundo, levantou a bola na cabeça do Romário e fez gol. Se o Brasil forçar, a diferença é gritante entre as duas equipes. É que o calor é muito forte e equilibra um pouquinho. Reina com a abraça de falta outra vez. Ele conseguiu jogar a bola no gol. Dessa vez sem força, o Rogério fez a defesa. E olha como busca o contra-ataque. São dois contra dois, hein? Dois zagueiros venezuelanos contra os atacantes Euler e Romário do Brasil. Deu uma apertada ali o Romário. Saiu-se bem, no entanto, a defesa da Venezuela com o Martínez. Daqui a pouco, Zé Roberto no time brasileiro. O Brasil fez esse gol, como fez os outros, sem forçar muito, né? O Brasil não está fazendo um... Não está tendo uma preocupação de forçar e marcação e tal. Não está precisando isso. Está jogando para ganhar o jogo e ganhar fácil. A diferença técnica entre as duas seleções é muito grande. Bola dominada por Ornelas, do time da Venezuela. Ele vai bater para o gol. O Cafu chegou. E abafou o chute do Ornelas. Volta a seleção venezuelana. Com o Arango. Bateu e a bola passa à esquerda. Essa é com um pouco mais de perigo. Assustando o Rogério. O Bandeira estava dando tiro de meta. O árbitro deu o escanteio, o desvio do Rogério. E vai haver agora a alteração no time do Brasil. Está aí o chute, ó. É difícil de ver, né? O juiz marcou meio no grito dos venezuelanos. Ele apontou logo que a bola passou junto ao Rogério. Deve ter sentido, apesar de sua distância. Inclusive, só aproveitando essa paralisação, lembrar que o Marco Teixeira, quando foi expulso, o supervisor da seleção brasileira, eu não sei o que ele disse. Ele ofendeu, falou alguma coisa. Acredito eu que não. E ele poderia ter ido lá na área técnica. A regra determina que não é só o treinador. Individualmente, cada um pode ir lá e dar a informação. Ou passar, como já foi o massagista, várias vezes dar água. E a seleção da Venezuela, Kleber, está fazendo a segunda alteração. Está saindo o atacante Moran, camisa 11, para a entrada do número 8, Paz. José Roberto já está em campo também. Saiu Juninho. E a Venezuela cobra o escanteio. Bola para dentro da área do Brasil. Tirou o Kleber. Portanto, Paz, número 8, no lugar de Moran, número 11. E a alteração da Venezuela. José Roberto, número 16, no lugar de Juninho, 9, no Brasil. O jogador venezuelano agora caiu. Sozinho. O Arango, que gosta de uma jogada individual, dessa vez tropeçou na bola. Aí o Paz. Já na primeira dele. Vem o cruzamento para dentro da área. Tirou Cafu. Sobra de bola do Zé Roberto. Falcão, aquele meio campo do Brasil que começou o jogo. Vampeta. Juninho. E o Juninho Paulista ali, como três meias, ajudando a marcar e criando a jogada. O Donizete mais como o marcador. Independentemente dos nomes, o que você achou desse tipo de formação? Essas características dos jogadores que atuaram hoje no meio campo do Brasil e agora a entrada do Zé Roberto. O que eu gosto do Juninho, esse que está com a bola, o Juninho Paulista, é que ele parte para cima, ele quer o jogo. Ele possibilita condições para que se passe a bola para ele. Ele enfrenta a marcação. Isso eu gosto do Juninho. Em relação ao outro Juninho, o jogador também talentoso, marca bem, sabe sair para o jogo, ajuda aqui atrás. Mas o melhor desse jogador, desse meio campo, no jogo de hoje foi o Vampeta, porque articulou, saiu para o jogo, fez a marcação atrás. E o Donizete é quase como um terceiro zagueiro. Também está bem na marcação. É um forte Donizete a marcação. De modo que o meio campo, nesse jogo, foi muito bem. Aliás, dá para fazer uma comparação muito grande em relação ao adversário. Mas o time se comportou bem, pelo menos até aqui, esse jogador de meio campo. E o Juninho faz um belo passe para o Cafu. Ele chega no fundo, faz um cruzamento que não saiu. Como ele queria, ainda houve a reclamação do Romário de que a bola foi desviada pelo goleiro, mas o Romário quis mais é dar uma onda em cima do árbitro. Veja aí o toque do Cafu. Foi quase igual a do Rogério, só que uma bola pelo alto. O Romário já fez quatro gols no jogo de hoje, né? O artilheiro do Confronto Brasil e Venezuela é o Tostão, que fez seis gols. Careca, cinco. Bebeto, cinco. Pelé, quatro. E agora falta em cima do Marques. Com esses quatro gols, o Romário, se fizer mais dois, vira artilheiro do Confronto Brasil e Venezuela. Não é lá um grande título para o Romário, que está cheio de títulos mais importantes. Mas, para quem vive de gols... Esse valor também é o alcareca, que já havia feito quatro gols numa mesma partida contra a Venezuela. E o Brasil tem uma cobrança de falta importante. Mas o Romário não se candidata dessa vez, não. Quem vai para a batida é o Juninho Paulista. É uma falta bem perigosa, hein? Para quem bate de pé direito, a chance do gol é grande. Ele bateu e o Angeluti Spalma manda para escanteio. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, via Embratel, seu dinheiro fala mais. Vem a seleção brasileira. Bola para o Zé Roberto. Deu a chance, teve a chance até de concluir para o gol. Preferiu um toque lá para o meio. O Brasil volta, vai para o ataque e o bandeira dá impedimento do Romário. Romário que já marcou quatro gols no jogo. Tem tudo aquilo que a gente falou, né? Se fizer mais dois, iguala-se ao Tostão na artilharia do confronto entre Brasil e Venezuela. Já passou o Careca e se igualou ao Careca que fez quatro no jogo. E ele tem ainda tempo para se tornar o jogador brasileiro que fez mais gols em uma só partida pela seleção brasileira. Esse recordista é o Evaristo de Macedo. Que em 1957, no Brasil, nove Colômbia a zero, fez cinco gols. O Romário já tem quatro gols. Vinte e nove minutos e meio. Vem para a jogada o time da Venezuela, a batida do Arango, a bola vai para fora. E o Romário está apenas sete gols do Zico, que tem 66 pela seleção. E é bom lembrar que a Venezuela ainda vai jogar no Brasil, né? Vem aí o Marques. Está querendo dizer que a Venezuela é o grande sonho de todo o artilheiro, Tino Marques? É amiga da estatística do Romário, né? É, e pela estatística do Romário, ele já se igualou ao Zico, né? Porque na contabilidade dele valem os sete gols que fez nos Jogos Olímpicos de Seújo. Mas não são considerados pela CBF. É, vamos lá da CBF, né? São 59 gols, então. E a Venezuela vem com Arango e Paes. Os dois jogadores que entraram nesse segundo tempo, que estão tentando dar um pouco mais de habilidade a esse meio campo da Venezuela, mas não estão conseguindo muito futuro, não. Vem embora a seleção brasileira. O passe do Zé Roberto não saiu. E a Venezuela vai fazer a terceira e última alteração. Vai entrar o Savarez, jogador que normalmente seria titular, mas ele ontem se sentiu mal no treino por causa do calor. O adversário que seria para a seleção brasileira acabou sendo vítima o próprio Savarez. Centro avante, camisa número 9. Brasil vencendo por 6 a 0 e agora tem perigo contra o gol do Rogério. Mais uma vez na bola parada. O rei acertou todas. E o Arango bateu de pé direito e de pé esquerdo. E o Rogério cai para fazer a defesa. Na bola parada até que eles trabalham direito. Tem escanteio, a seleção da Venezuela. Olha como a bola passa pela barreira do Brasil. O Kleber era o último homem ali da barreira. Faz uma curva e o Rogério cai para espalmar e mandar a bola para a linha de fundo. Agora o Jiménez na cobrança do escanteio. Brasil. 6, Venezuela 0. Os jogadores procuram sempre o camisa 7, o Arango. Ele toca mais aberto aqui na direita, onde está o Paz. Ele vai para cima do Silvinho, deu uma dançada. Invocada na frente do Silvinho, bateu para o gol e o Rogério pegou. O torcedor brasileiro parece confiar na seleção brasileira. A resposta a nossa pergunta da internet. Perguntamos então se a seleção brasileira muda de ares e consegue chegar como primeira colocada nas eliminatórias. E a resposta, 75% acham que sim, 25% que não. A maioria dos internautas com a seleção brasileira. E o Vampeta fazendo o passe para o Romário. O Bandeira marcou um impedimento agora ao nosso William Weller. Para lá na direita para o Cafu. Ele dominou. Quando dominou com o peito já ia tentando o drible. Só que o Bandeira, ajudando o árbitro, percebeu que o jogador da Venezuela deslocou o Cafu. E marcou a falta. Aqui o Cafu bateu rapidamente, mas o juiz não quer rapidez não. Vai mandar voltar a cobrança. E o Cafu vai cobrar do mesmo lugar que ele cobrou anteriormente. O Brasil já movimenta a bola. Aí o Romário, autor de quatro gols dessa goleada brasileira. E quer mais? Limpo! Chegou! Ficou na cara do goleiro! Na hora do chute ele não conseguiu concluir. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Pepsi, Pepsi, eu quero é mais! Vem o time do Brasil outra vez com o Marques. Saiu da marcação do Alvarado, cruzou para o Romário! E ele também erra. Não há quem não erre um dia dentro da área, né? Não é uma característica do Romário. Não é uma característica bater forte como ele bateu. E normalmente ele dá o toque. Veja bem a imagem dele. Quis estufar a rede, né? Quis estufar, quis fazer seu quinto gol. Mais uma vez aí ele entrou, bateu, deu uma pancada. Não é o Romário. Por isso errou. O Romário teria dado um toquinho e teria feito um gol. Essa é aquela jogada que ele foi ganhando, ganhou do Ornelas, foi para o Lance, foi driblando. E também acabou perdendo o gol. Deixou três para trás, mas na hora da conclusão não foi feliz. A internet, na página da Globo, fica à disposição do torcedor que quiser dar a sua nota, fazer a sua avaliação dos jogadores da seleção brasileira. A atuação de árbitros, jogadores, enfim. Tudo o que aconteceu aqui, o torcedor pode fazer a sua avaliação na página da Globo, na internet, a www.redeglobo.com.br barra futebol ao vivo. O Brasil vai chegando a 17 pontos ganhos, fica a dois pontos atrás da Argentina e junto com o Paraguai. Mas o Brasil na segunda posição por causa do saldo de gols. No momento em que o árbitro paraguaio Balboaquino encerra o jogo. Só quem tem a mente suja É desejado por ela Sempre rodando as escolas Pra dar sustos e prazer Encarnação da luxúria Em forma de uma mulher Alma de ninfomaníaca Ela tá louca pra dar Três descargas Três descargas Três palavrões Loira do banheiro Você me dá tesão Três descargas Três palavrões Loira do banheiro Você me dá tesão Três descargas Três palavrões Loira do banheiro Você me dá tesão Três descargas Três palavrões Loira do banheiro Eu vou servir da tesão Só os que tem mente suja São desejados por ela Sempre rondando as escolas Pra dar susto e prazer Encarnação da luxúria Em forma de uma mulher Alma de nincomaníaca Ela tá louca pra dar Três cargas, três palavrões Loira do banheiro, você me dá tesão Três cargas, três palavrões Loira do banheiro, você me dá tesão Três cargas, três palavrões Loira do banheiro, você me dá tesão Três cargas, três palavrões Loira do banheiro, você me dá tesão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal